Qual a posição marxista correta e a posição do PCO diante da importância do Leonel Brizola, que fez 100 anos, acho que foi no domingo? Bom, o Leonel Brizola, ele é um integrante daquela geração nacionalista. Que acompanhou Getúlio Vargas depois do Estado Novo, né? Ele era um jovem integrante do PTB, né? O que a gente pode falar do Leonel Brizola é que ele era um político do nacionalismo burguês, com todas as suas limitações, né? Ele foi protagonista aí de alguns episódios bastante interessantes. Como o caso da resistência, a primeira tentativa de golpe, que foi não dar posse ao Jango, né? Ao João Goulart. Ele chamou o pessoal a resistir e tudo mais. Ele teria organizado, dizem, né? Isso aí não fica muito claro, analisando a história daquele período, que ele teria organizado grupos de resistência ao golpe e tudo mais. Não fica claro porque, embora fosse uma propaganda grande desses grupos de resistência, né? Se não me engano, chamavam grupos de 10, alguma coisa assim. Esses grupos nunca agiram, né? E mesmo ele não chamou o povo a reagir em 1964. Ele, vendo que o João Goulart não ia reagir, ele também não reagiu. Quer dizer, então, ele faz parte dessa história do nacionalismo, né? Onde ele adquiriu uma certa, um certo destaque pela resistência na primeira etapa do golpe, né? Depois acabou capitulando como os outros. Quando ele volta ao Brasil, ele já volta a uma pessoa muito mais moderada, muito mais integrada ao regime político de conjunto, né? Assim, fazendo uma avaliação extremamente resumida, seria isso daí. Assim, fazendo uma avaliação extremamente resumida. Muito bem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.